Boa noite, eu gostaria que você nesse momento fechasse teus olhos e falasse com Deus, amém? Senhor, queremos te agradecer mais uma vez pela tua graça e misericórdia, somos gratos por esse momento aqui, aonde nós já te louvamos, já te adoramos e já estamos preparados para ouvir a tua palavra, Espírito Santo, que o Senhor continue tendo total liberdade em nosso meio, o Senhor é conhecedor de todas as palavras, de todos os corações que aqui se encontram, o Senhor sabe Senhor, todos aqueles que necessitam ouvir algo da tua parte nessa noite, e que o Senhor possa, Espírito Santo, me usar como instrumento em tuas mãos, e que o Senhor possa falar aos corações de cada um que aqui se encontra, Pai, necessitamos da tua palavra, necessitamos da tua presença em nosso meio, se manifeste de uma forma extraordinária, que eu não venha sem impedimento, barreira, para que o Senhor trabalhe nessa noite, eu quero te pedir Senhor, que se existe alguém ainda com coração, que não foi quebrantado ainda, que o Senhor possa quebrantar agora nesse exato momento, Pai, em nome de Jesus, eu também repreendo e expulso agora, todo Espírito Malique que vem para roubar, matar, destruir, que vem para tirar atenção, que vem para roubar a palavra dos nossos ouvidos, do nosso coração, nós não aceitamos nenhuma distração a partir de agora, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Meus queridos, o tema hoje, não vou fugir do tema do ano, e até porque quanto mais você ouvir isso, mais você vai enculcar isso na sua cabeça, mais você vai despertar, tá? Então o tema hoje é rompendo em fé, Quando eu estava, quando eu recebi a oportunidade de estar aqui com vocês, eu falei, Senhor, né, que nós vamos conversar, e me veio no coração esse tema, e na hora eu fui procurar o significado dessa palavra, rompendo, Se você for procurar no Aurélio, vai falar a respeito de você fazer um buraco, vai falar a respeito de você arrebentar, vai falar a respeito de violência, só que não é só isso, ele vai te trazer um extenso significado dessa palavra, e para nós hoje, o significado, que eu acredito que vai falar bastante conosco nessa noite, é fender, despedaçar, quebrar, desculpa irmãos, esse é o significado que você vai encontrar lá de primeiro, tá? Fender, despedaçar, quebrar, arrebentar, mas o tema é romper as cadeias, as amarras, e eu também trouxe alguns sinônimos da palavra romper, que no caso seria aparecer, brotar, desabrochar, nascer, surgir, tudo isso é um sinônimo do significado da palavra romper, rompendo, romper, e a fé? Qual o significado da palavra fé? Segundo Hebreus 11, 1, fala que é o alicerce firme da nossa esperança, e a prova das coisas que não vemos, então se a fé é o alicerce firme da nossa esperança, e a prova das coisas que não vemos, nós precisamos hoje, nós precisamos hoje, fender, despedaçar, quebrar, e arrebentar tudo o que impede a nossa fé, e romper as cadeias, e romper as amarras que impede a nossa fé de aparecer, de brotar, desabrochar, nascer, surgir, então, o que é que você está precisando nesta noite? O que é que você veio aqui? Veio só apenas adorar e exaltar o nome do Senhor? Maravilha, com certeza Deus recebeu o seu louvor, mas, talvez você esteja necessitando de uma cura, de uma libertação, talvez seja o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, os filhos, o que você está procurando nesta noite? O que você veio buscar da parte de Deus? E eu queria falar, começar a falar, a respeito de algumas pessoas, da Bíblia, que, elas não procuraram, mas receberam, então eu acredito que aqui conosco, existe pelo menos três tipos de fé, três tipos de pessoas nesta noite, não sei se eu vou conseguir falar das três, mas, o primeiro tipo de pessoa, talvez seja aquela uma que veio apenas para adorar o Senhor, ela não veio buscar, e não que ela não necessite, talvez ela até necessita de algo, talvez você até precisa de alguma coisa, mas nem passou na sua mente em pedir isso para Deus, talvez você está até preocupado com a situação que vai ocorrer amanhã, mas nem passou pela tua mente em orar a Deus, pedindo para Deus, colocar as mãos dele, e fazer um milagre, em João 9, do 1 ao 10, a gente não vai ler todo o texto, mas fala a respeito da cura do cego de nascença, fala que Jesus, ele caminhando, ele viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados, ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus, se manifestasse nele, irmãos, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender nessa noite, é que Deus quer manifestar o poder dele sobre as nossas vidas, você está aqui justamente para isso, talvez você esteve, você está aqui através de um convite, ou pelas redes sociais, pela rádio, não sei qual o motivo que você chegou até aqui, talvez você veio apenas para trabalhar, mas você veio, e com certeza você veio, porque Deus quer se manifestar com poder sobre a sua vida, e Ele faz essa cura, Jesus cura esse cego, de uma forma extraordinária, e mais para frente, depois você lê na sua casa, não só até o 10, mas você pode ler até o 30, até o 35, em algum momento esse cego, que deixa de ser cego, agora Ele já enxergando, Ele traz uma revelação aos fariseus, brilhante, é que até então, Deus não tinha, desde a criação do mundo, curado ninguém, de uma cegueira de nascença, homem nenhum teria sido curado, ou, homem nenhum teria feito um milagre de tamanho, então era algo tão grande esse milagre, naquela época, que em vez das pessoas, os fariseus estarem bravos, ou duvidando da cura, eles deveriam estar glorificando, exaltando o nome do Senhor, pelo tamanho do milagre que tinha acontecido, e o cego, aquele que recebeu esse milagre, ele reconhece isso, então é importante irmãos, nós reconhecermos, e nunca nos esquecermos, daquilo que Deus faz em nossas vidas, talvez Deus quer fazer um milagre extraordinário, na sua vida, que as pessoas vão olhar, e não vão entender o milagre que Ele está fazendo, é isso que Ele quer fazer nessa noite, um outro milagre, acontece lá em Lucas 6, do 6 ao 11 também, a cura do homem com a mão direita, deformada, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem, cuja mão direita era deformada, Jesus disse, venha e fique aqui diante de todos, e o homem foi à frente, depois olhando para cada um ao redor, disse ao homem, estenda a mão, o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, aonde esse homem estava? dentro da sinagoga, o que seria a sinagoga hoje? o templo, então o melhor lugar que se tem para estar, é a casa de Deus, então você já acertou vindo aqui, você já acertou estando aqui nesse exato momento, porque Deus tem milagres para você, esse homem esperava ser curado? não, de maneira nenhuma, ele não tinha a mínima ideia, ele não foi ali para isso, até por então, já fazia algum tempo que não havia esse tipo de milagre, já fazia alguns anos que não havia profetas, já fazia alguns anos que não havia cura, naquela região, no povo dos judeus, de Israel, mas ele estava na casa de Deus, pelo menos para ouvir a palavra, para aprender a lei, a importância de não faltarmos no culto, é justamente essa, além de aprendermos e adorarmos o nome do Senhor, temos comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, pode ser nesse dia que Deus quer fazer a transformação na sua vida, pode ser nesse dia que Deus quer mudar tudo, na sua vida, Jesus ele chama alguém do meio da plateia, faz com que esse homem venha até a frente, e cura a mão dele, e é isso que Deus quer fazer conosco, só que tem um detalhe irmãos, ele quer tirar a gente do nosso conformismo, porque não foi simplesmente ali no lugar dele, aquele homem ele precisou se levantar e vir à frente, eu não sei qual o tamanho da vergonha daquele homem, justamente pelo tipo de enfermidade que ele tinha, até porque naquela época, alguém que nascesse com defeito, já era excluído, não tenha vergonha de onde Deus vai tirar você, não tenha vergonha de onde Deus, o que Deus vai fazer na tua vida, permita que Deus se manifeste de uma forma extraordinária, permita que Deus realmente se manifeste com poder sobre a sua vida, mais uma pessoa, em João 5, do 1 ao 9, fala a respeito da cura do paralítico, no tanque de Betesda, esse daqui vai ser um pouco mais extenso irmãos, eu gostaria que você me acompanhasse, depois disso Jesus voltou a Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus, dentro da cidade, junto a porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com cinco pátios cobertos, ficava ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando, e agitava a água, o primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse, só um instante, vamos só analisar algumas coisas aqui, a primeira, é que esse tanque de Betesda, ele ficava num lugar coberto, e aonde se reunia vários, enfermos, eu acredito que mesmo que você não tenha vindo aqui, para algum milagre, você precisa de algo, talvez você esteja com, é difícil falar que a gente está 100%, tudo resolvido, alguém sempre precisa de alguma coisa, ou é uma enfermidade, ou é uma cura, que você necessita, talvez por um parente, talvez não seja nem na sua vida, mas talvez você esteja clamando por um filho, que não está junto com você, aqui na presença do Senhor, talvez seja uma situação financeira, eu não sei qual situação que você está enfrentando, eu só sei que aqui nesse tanque de Betesda, de vez em quando, aparecia um anjo, e mexia a água, e aquele que fosse mais rápido, para ser curado, ele receberia a cura dele, irmãos, aqui é como se fosse um tanque de Betesda, a diferença entre aqui e lá, é que aqui, a água está em movimento toda hora, a água está agitada toda hora, é o próprio Senhor Jesus que está agitando, cabe a nós, se nós vamos mergulhar ou não nessa água, cabe a nós, a nos esforçarmos, para estarmos aqui, e mergulharmos nessa água, e a cura não vai ser apenas para um, é para todos que mergulharem, Deus quer fazer isso, Jesus já fez isso na cruz, o apóstolo Paulo fala que, se Deus entregou o que era mais precioso para ele, que é Jesus na cruz, o que mais ele não vai entregar, está tudo entregue, na verdade, tudo que Jesus, que Deus tinha que fazer, ele já fez a nosso favor, já está feito, ele simplesmente vai reagir, a nossa ação, nós precisamos agir primeiro, a gente age, Deus reage, você dá um passo, ele dá três a seu favor, e com certeza, a água já está agitada, você não precisa esperar, até a hora da oração, para você receber a tua bênção, a tua vitória, a tua cura, a tua libertação, você já pode começar a receber, desde já, alguns já receberam, durante o louvor, o texto continua, no versículo 5, e fala assim, um dos homens ali, estava um doente, havia 38 anos, quando Jesus o viu, e soube que estava enfermo, por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque, quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim, Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca, e ande, no mesmo instante, o homem ficou curado, ele pegou a sua maca, e começou a andar, eu vou acabar repetindo, algumas coisas aqui, mas é importante você entender isso, você consegue compreender, que esse homem, fazia 38 anos, que ele ia naquele tanque ali, mas ele tinha certeza, de que ele não ia ser curado, porque não tinha ninguém, que jogasse dentro do tanque, talvez existem situações, na sua vida, que você nem se importa mais, você simplesmente, se acomodou com ela, aquela dorzinha na coluna, aquela, pedra no sapato, ou um parente, que você no início, começou com fervor, orando, buscando para que Deus, curasse, libertasse, e fosse salvo, e de repente, você desistiu de orar por ele, porque você acredita, que não há mais salvação, Jesus, Jesus conversa com esse homem, e fala, você quer ser curado, ele nem responde, eu quero, ele nem responde, eu quero, ele dá desculpa, como que eu vou ser curado, não tem solução, para o meu problema, irmãos, rompa, com a sua fé, nessa noite, permita, que Deus faça um milagre, acredite, que nada é impossível, para Deus, a Bíblia é bem clara, em dizer, que tudo é possível, aquele que crê, o quanto nós estamos, colocando a nossa fé, diante de Deus, o quanto estamos, crendo, para que Deus, realmente possa realizar, os milagres deles, em nossas vidas, eu também gostaria, de falar, a respeito, de algumas pessoas, que realmente, foram buscar o Senhor, a procura de um milagre, e é impossível, não citar o nome dessa, apesar de não dar o nome, mas, lá em Mateus 9, 18, até o 22, fala a respeito, da mulher do fluxo de sangue, o versículo 20, fala assim, uma mulher, que havia 12 anos, sofria de hemorragia, se aproximou, por detrás dele, e tocou, na borda do seu manto, pois pensava, se eu apenas, tocar em seu manto, serei curada, Jesus se voltou, e quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé, a curou, a partir daquele momento, a mulher ficou, curada, irmãos, essa mulher, ela teve que romper, com algumas coisas, na vida dela, para ela poder chegar, até Jesus, e tocar nele, só que, para que ela pudesse romper, ela precisou ter, uma fé extraordinária, a fé dela, lá no versículo 21, fala, pois pensava consigo mesmo, se eu apenas, tocar em seu manto, serei curado, é fácil, é só chegar em Jesus, e tocar, não, não é fácil, a Bíblia fala, em outros textos, em Lucas, se não me engano, de que existia, uma multidão, ao redor de Jesus, a ponto de, quando Jesus, para e fala assim, quem me tocou, Pedro retruca, e fala, senhor, como assim, quem te tocou, está todo mundo te tocando, está todo mundo te espremendo, então, ela tinha que se aproximar, a ponto de conseguir tocar, não era qualquer um, que se aproximava, então, a primeira, coisa, que ela precisou romper, na vida dela, foi a ter fé, para que se ela acreditasse, que Deus ia fazer a diferença, na vida dela, nós precisamos, acreditar, e não importa, quantas pessoas, está do seu lado, ou quantas pessoas, tem aqui dentro, se você conseguir, tocar Jesus, você vai ser curado, alguns detalhes, a dor que ela sentia, irmãos, esse fluxo de sangue, eu já conversei, com algumas pessoas, parentes, mulher, eu nasci no meio, de um monte de mulher, algumas sentem dores, como se estivessem, sentindo uma facada, você já pensou, você com uma faca, enfiado em você, nas costelas, e tendo que chegar, enfrentar uma multidão, a dor que essa mulher, estava sentindo, a vergonha, porque era alguém, que, nem poderia, estar além daquele meio, até que era, um pouco de desobediência, ela foi ousada, a situação, que ela se encontrava, ela não poderia, ser tocada, por ninguém, porque essa pessoa, ficaria impura, segundo a lei, ela teve que romper, com dor, ela teve que romper, para ela poder, chegar até Jesus, e ser curada, rompa, rompa sua fé, nessa noite, alcance, a vitória, que você veio buscar, em Marcos, 10, do 46 ao 52, fala a respeito, do curo, a cura, do cego Bartimeu, no versículo 47, fala assim, quando Bartimeu, soube que Jesus, em Nazaré, estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a gente sabe, que Jesus, se encontra aqui, certo, todo dia, você sai da sua casa, na terça, na quinta, era um domingo, ou quando você, vem numa oração, aqui de manhã, você tem certeza, que Jesus está aqui, mas o quanto, nós gritamos, por Jesus, o quanto, nós clamamos, por Ele, no versículo 48, fala que, a multidão, dizia, cale-se, pare de gritar, pare de clamar, pare de, talvez essa multidão, na sua vida, não vai ser pessoas, mas situações, aonde, vai tentar, te sufocar, para que você, não clame mais a Deus, faça igual, esse cego, que diferente, de muitos, que se calam, né, ficam para baixo, no versículo 49, desculpa, continuação do 48, ele porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando Jesus ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui, então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, ele está chamando, Bartimeu, jogou sua capa ao lado, levantou-se de um salto, e foi até Jesus, continue clamando, até ele te chamar, e a hora que ele te chamar, não perca tempo, não perca a oportunidade, que ele te dá, faça igual ele, saia saltando, larga sua capa, qualquer, sabe, quando fala a respeito de capa, pode falar de vários assuntos, irmãos, pecados, orgulho, não hoje, é claro, mas na Amã, quando ele tem que dar, os mergulhinhos dele lá, cada mergulho, pode se referir, a algum tipo, de situação, o orgulho, é um deles, irmãos, quanto mais orgulhosos, nós fomos, mais longe de Deus, nós ficaremos, a Bíblia é bem clara, em dizer, de que Deus, resiste, ao orgulhoso, porém, ao quebrantado, tenha, o seu coração, quebrantado, diante de Deus, não perca tempo, na hora que você escutar, na hora que você, ser chamado, irmãos, talvez não seja necessário, você ouvir literalmente, o teu nome, mas na hora que o pastor, tiver aqui em cima, falar assim, ore, independente do pastor, que estiver, é um chamado, é uma oportunidade, que Deus está te dando, para que nós possamos, realmente, busquemos ao Senhor, clamamos, o filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Ele vai nos ouvir, em nome de Jesus, irmãos, eu gostaria que você, ficasse de pé, nesse momento, eu gostaria de convidar, a equipe de louvor, existe, essas pessoas, foram curadas, imediatamente, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, imediatamente, você vai ver, várias situações, aonde através, de clamar ao Senhor, essas pessoas, foram curadas, mas também, existem outras situações, os dez leprosos, eles não foram curados, imediatamente, eles foram, no caminho, que eles foram curados, Lázaro, demorou quatro dias, já estava morto, quatro dias de morte, nesse mesmo texto, aonde a gente lemos, a mulher do fluxo de sangue, tinha Jairo, aonde ele foi procurar Jesus, em Mateus, fala que a filha dele, já estava morta, quando ele foi procurar Jesus, não importa, talvez você, na sua mente, no seu coração, os teus sonhos, o teu milagre, está morto, mas aquele que, ressuscita, os mortos, e se encontra, nessa noite aqui, e ele quer, ressuscitar os teus sonhos, ele quer, ressuscitar, aquilo que você, talvez até já esqueceu, ele quer te curar, aproveite a oportunidade, que você vai ter agora, não perca, talvez você, vai ser curado, imediatamente, talvez você, vai ser curado, durante o caminho, para a sua casa, ou de hoje, para amanhã, talvez você, vai ser curado, na semana que vem, mas a sua oportunidade, está aqui, hoje e agora, não perca, essa oportunidade, durante o louvor, adore o Senhor, mas ore, clame, grite, filho de Davi, tem misericórdia, enquanto eles, comecem a louvar, eu gostaria, que você fechasse, os teus olhos, Senhor, queremos te agradecer, mais uma vez, pela tua graça, misericórdia, e por tudo, quanto o Senhor, já tem feito, em nossas vidas, mas Jesus, o Senhor, conhece o coração, de cada um de nós, que aqui se encontra, o Senhor sabe, aquilo que nós, necessitamos e precisamos, vai de encontro, agora Senhor, escute cada filho, agora que está, clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu te peço, em nome de Jesus, entra com providência Senhor, trazendo curas, libertações, restaurações, salvações, vai de encontro Senhor, na vida de cada um, talvez aquele pai, Senhor Deus, que está aqui, clamando pelos seus filhos, ou os filhos, que estão clamando, pelos seus pais, que ainda não são salvos, encontre essas pessoas Senhor, envia homens e mulheres, para falarem do teu amor, do teu carinho, da tua salvação, e que o Senhor, possa entrar Senhor Deus, em nome de Jesus, com curas nessa noite, faça algo extraordinário, em nosso meio Pai, em nome de Jesus, tenha total liberdade, de Deus, te abenão, e o chão, ou seja pulto,